Fala galera, estamos de volta ao canal com mais um Horizon Zero Dawn, estamos aqui Coletar um troféu de ave tempestade, beleza Caraca, cara 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 Tchau, tchau. 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 Vocês ouviram, né? Não é tão longe não Mas vai ficar pra próxima Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal Até a próxima Mais vídeo, valeu